Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Colder, chega aí, dando like, compartilhando, colocando um comentário aí que já gostou do vídeo sem nem ter assistido ainda, certo? Pessoal, eu queria comentar, continuar um vídeo que eu falei, que eu gravei acho que algumas semanas atrás sobre MVP, que é mínimo produto viável. E que eu tive uma experiência de desenvolver um software que a gente não conseguiu definir o que era o MVP, o produto cresceu, 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 ficou tão grande com funcionalidades complexas que os clientes não valorizaram, não acharam que eram importantes e a gente ficou com esse software em casa, crescendo, 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 quando foi para o mercado já era complexo demais, difícil de manter e não foi bem sucedido, digamos assim, um resultado final. Era uma plataforma de ensino à distância e a gente acabou depois abandonando esse projeto. Hoje, eu queria falar, e o tema do vídeo, pode ser o título ou outro título, mas o tema do vídeo é, tire o máximo de responsabilidades dos seus ombros. Se você colocar responsabilidades demais nos seus ombros, muito provavelmente você não vai conseguir entregar o produto no final. E o que é que eu quero dizer, tirar responsabilidades dos seus ombros? Eu quero dar dois exemplos. Um exemplo relacionado a funcionalidades de uma aplicação e um outro exemplo relacionado a infraestrutura do seu projeto. Imaginando que você que está me escutando é um desenvolvedor, é um cara que trabalha com desenvolvimento de aplicação, infraestrutura provavelmente não é a sua primeira atividade. Então, quanto menos complexo for a sua infraestrutura, quanto mais você delegar responsabilidades para o seu provedor de nuvem, mais fácil será você ter um produto mais confiável e você vai ter menos trabalho para manter esse produto no ar de uma forma sustentável, você conseguir trazer novas versões de uma forma tranquila e tal. Um dos benefícios de ter feito a infraestrutura desse produto que eu citei, que não foi um MVP, que era para ser um MVP, mas não saiu bem como um MVP, era que a infraestrutura foi desenvolvida na Amazon e eu acabei me deparando e usando uma série de produtos, de subprodutos lá do AWS, que foi bom por um lado porque eu adquiri uma série de conhecimentos sobre S2, S3, CloudFront, VPC, Rota 53 ou S52, Rota 53, CloudFront e outros serviços que a gente precisou integrar, balanceamento de carga, auto-scaling, tudo isso eu precisei trabalhar na prática, mas eu noto que olhando em retrospecto, isso me tirou muito tempo de desenvolvimento, isso atrapalhou muito o processo, a evolução do software, porque eu precisei aprender esses serviços, estudar, aprender a fazer funcionar a aplicação dentro desse contexto de AWS, sendo que a gente tem agora uma série de serviços, o serverless, que serverless é um nome meio estranho, que não é sem servidor, mas para você que é desenvolvedor, você não precisa se preocupar em entender os detalhes, entender sobre auto-scaling, entender sobre várias coisas que isso já foi resolvido pelo provedor, por exemplo, a AWS, então se você tira dos seus ombros uma parte complexa da infraestrutura e coloca isso em serviços serverless, por exemplo, você ganha mais tempo e principalmente mais foco em trabalhar especificamente na parte do business, do negócio que você está tentando atacar ou solucionar com o seu software. Falando em negócio, outra questão é sobre funcionalidades e hoje mais cedo, a gente estava tendo uma reunião interna e alguém deu uma dica para mim dizendo o seguinte, Léo, por que você não grava um vídeo sobre envio de e-mail? É um conteúdo que talvez não tenha tanto na internet, eu estou me deparando com um problema assim, eu acho que seria legal um vídeo sobre envio de e-mail e tal, como fazer isso usando JavaScript, como fazer isso usando tecnologia tal e tal. E aí eu pensei sobre essa questão do envio de e-mail, que é fácil você escrever um código que envia e-mail, mas não é tão fácil você solucionar todo o problema que está relacionado com o e-mail. Se eu for implementar uma solução que vai se preocupar com todas as questões de negócio relacionado com o e-mail, eu vou acabar implementando uma série de funcionalidades que não tem necessariamente uma relação direta com o meu negócio. Então, por que não terceirizar essa questão do e-mail para uma empresa que sabe exatamente como mandar um e-mail de uma forma que ele vai ter uma chance muito maior de cair na caixa de entrada do que do spam, por exemplo. Você vai ter ferramentas muito boas que trabalham com essa questão de funil, de envio de e-mails, tem toda uma questão de métricas, de como esses e-mails foram, a quantidade que foram abertas, e informações, um dashboard de informações sobre envio de e-mails, que é muito mais complicado você implementar isso na mão. Então, pensando não só em e-mail, mas a gente pode pensar em provedores de vídeo, a gente pode pensar em provedores de pagamento, a gente pode pensar em uma série de recursos ou de funcionalidades que não necessariamente está no coração do teu negócio, mas que faz muito mais sentido você integrar isso com outro serviço do que você necessariamente trazer essa responsabilidade para dentro do seu software. Primeiro, porque você vai perder foco. Segundo, porque você vai acrescentar uma série de complexidades e muito provavelmente o teu serviço vai ser a quem vai ter uma menor qualidade do serviço que eventualmente você poderia integrar de um terceiro. Ah, Léo, mas se eu integrar, por exemplo, um sistema de pagamento, eu vou ter que pagar um percentual para um determinado provedor X. Tudo bem, você vai ter que pagar um percentual. É possível que esse percentual realmente se pague no sentido de que, cara, eu confio nesse provedor, eu não me preocupo com questão de, sei lá, mandar as parcelas de forma correta, calcular juros e coisas do gênero. Eu deixo isso a cargo desse provedor e pode até ser que no futuro, quando o produto já estiver com clientes, recebendo dinheiro, tendo uma equipe maior de desenvolvimento e você tendo como investir mais um negócio, se você perceba que esse custo adicional pode ser desnecessário você implementando, por exemplo, sua própria solução de integração com o cartão de crédito ou com o Pix ou coisas do gênero. Então, no início de um projeto, quanto mais coisas você tirar do seu ombro, maior é a chance que você está tendo de ter um produto realmente implementado, um produto que resolve uma dor real de um conjunto de usuários que você está percebendo, sem necessariamente você ter que reimplementar algumas rodas que nem são tão rodas assim, são mais para motores, porque são complexos, mas reimplementar alguns motores, sendo que você pode simplesmente fazer uma integração muito mais simples e avançar mais rápido para depois, com o produto no ar, com os clientes usando, você pensar realmente o que deve ser mantido como integração de um terceiro ou que deve ser incorporado ao seu produto. Então, se você pensa, no início, em focar naquilo que realmente é o seu negócio e deixar o resto para fazer integrações, ou você tirar isso da sua responsabilidade, delegar para uma infraestrutura que não é gerenciada por você, que é gerenciada por gente que sabe o que está fazendo, que vive para fazer isso, sem dúvida vai aumentar a qualidade do teu produto ao mesmo tempo que vai diminuir a complexidade e também aumentar a chance do produto ser entregue, o que na minha visão faz completo sentido, beleza? Eu espero que essa dica tenha sido útil. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, significa que você ou não gostou de forma nenhuma e vai dar um dislike, ou que você gostou e vai dar um like, comenta aí, compartilha, se essa dica foi relevante para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho